Olá meus queridos e amados amigos e amigas do canal Natânia Almeida, o canal que mais cresce com vocês, aonde vocês estiverem nós estaremos ligados em vocês, aqui é muito mais emoção no seu coração, hoje nós vamos dar uma palhinha musical com três grandes artistas, confiram Mário Albuquerque. Mário Almeida 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 Música Música Música